A satisfação que é a quebrada da minha mãe, da minha família toda, da nossa família. Infelizmente aí, até trazendo nossos amigos aí, uma satisfação, trazer a minha vida aqui também, subestrativa. Vamos tentar aí cantar a metade de cada música aí, mas espera a consideração de respeito de você, tá? Beleza? Vamos nessa então, Sveik? É! Não voltou mais, mas quem sabe ela se arrependa e volta a dar. Beleza? Sabe só, Sã, graças a Deus aí a gente sempre foi lá. Desde as primeiras festas aí, pela quebrada aqui onde a gente sempre bola, a gente sempre tá tomando uma cerveja, comendo uma carne. Música 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 Eu agradeço por você me escutar, tava mesmo precisando desabafar. Quero ouvir vocês, tá? O que fala é ser... Vocês! É! Aquela linda... Amigo, eu estou aqui de braço. Amigo! Vocês! Amigo, seu problema, eu quero estar por perto. Quero ouvir! Fiquem! Amigo, seu problema, eu vou embora aí. Não voltou. Mas... Mas... Quem sabe ela se arrependa e volta a dar. Olha o gringo. A todos os pretos do preto na quebrada, vamos chegando nessa... A todos os pretos do preto na quebrada, vamos chegando 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 na quebrada,